Estamos ao vivo? Alô galera, boa noite, Célio Gomes! Eita Gil, rapaz! Galera, estamos passando aqui pra convidar todo mundo pra estar aqui com a gente no Dom Cervejeiro Centro de Carabico Iva O endereço está no banner aí no Facebook, pessoal Vou mostrar um pouquinho, um pouquinho do espaço aqui pra vocês, tá bom? A gente aqui é legal, hein? Quem estiver ao vivo com a gente aí, então entra na página aí, curta lá, espalha pra todo mundo E estaremos aqui até a uma da manhã fazendo o melhor chantanejo da região, tá bom galera? Vem pra cá, vem pra cá Eu vou mostrar o espaço pra vocês aqui, ó Ó, espaço bacana, galera, ó Sergi aí Tem um telão lá no fundo lá, ó Ó o telãozão lá Vem aqui, tem um segundo espaço aqui onde vai acontecer a música ao vivo aqui Ó, quem estiver ao vivo, vamos comentar, vamos compartilhar com nós aqui E convidar todo mundo pra estar com nós aqui, tá bom pessoal? Porque é um espaço novo, ó Boca lá no fundo Tá bom? Então vem pra cá, pega, pega todo mundo, a família, os amigos aí Vem pra cá fazer com nós essa festa maravilhosa aqui, tá bom pessoal? Ó, e muita moda, viu? Diga um pouquinho Vamos tá ao vivo com o modão aí É que hoje ao vivo não vai dar pra entrar, porque esquecemos o pau de selva em casa, né? Mas ó, na próxima semana ele vai trazer o pau de selva pra poder fazer ao vivo o modão aqui Qual é o que a gente faz nesses casos aí? Aqui ó, hoje tem o nosso amigo fazendo até dinheiro aí, ó Mas dá um abraço pra ver com o salve aí, pessoal É, casado, sorteio, com o metido Opa, faz a propaganda aí, ó Obrigado aí, um abraço a todos Ó Marcelão, ó Marcelão, ó Marcelão, ó Marcelão Ó Marcelão, chama o povo, chama o povo Vamos encostar, vamos encostar aqui, hoje tem um sertanejão da hora aí Ó, e muita churrasco, pinga, bom whisky, cerveja, tudo bem, entendeu? Ó, o espaço bacana, pessoal, ó, tem um telão lá no fundo Então vem pra cá, traga a família, o local é totalmente familiar, entendeu? Pode trazer crianças, pode trazer todo mundo Edmilson, vem pra cá Pra cá Edmilson, a galera toda lá, chama Camilo, Ronaldinho, a galera toda ali, tá bom? Ó, espero que você, se você não vir, cara, eu vou enforcar você, viu? Tô brincando, tô brincando Ó, o pessoal vai entrando ao vivo ali, Mr. Diogo, vamos ver quem tá comentando aqui Ó, daqui eu vou aqui, tem modão, viu? Vamos fazer uma palha aqui? Ó, qual que é? É... Doente de amor, procurei remédio na vida autoral Uma flor da noite, em uma buota aqui na zona azul Vai desafinar pro caralho, cachorro Sai de que jeito? Vamos lá Toma ao vivo, é assim, é que importa essa festa aí, então Ô, Paulão, ô cachorro, vem pra cá, viu, Paulão? Paulão, vem pra cá, vem pra cá Lena Silva, você na palena também Pessoal, ó, Tom Cervejeiro, como é que é o endereço? Aqui, amigo, ó Rua, Avenida Deputado Carlos, 1050, rapazinho Rua, a referência é Depois do ranch da hípica, né? Depois do farol do radar aqui Da próxima direita, aqui no farol Primeiro semáforo aqui, sentido barulheri, tá bom, pessoal? Olha, porta, mas tem uma burgal aqui, ó Ah, burgal, ó Burgal bonito, hein? Ó, demais, demais, demais Você vai falar pro seu Se vir pra cá, você vai engordar uns 50 quilos, entendeu? É assim que é bom Ô, Gaúcho, vem pra cá, Paulo Ô, Michel, cachorro Vem pra cá, Michel Michel, galera toda aqui, ó Pessoal, guarda uma pinga, viu, velho? Vamos ver o negócio aqui, ó Ó, não tem erro, ó Avenida Deputado Emílio Carlos Ribas, ó Avenida Municipal Tem um farol aqui, ó Primeiro semáforo aqui da Avenida Deputado Emílio Carlos Depois do ranch da hípica, tá bom? Então vem pra cá, pessoal, vem pra cá Eu não vou ficar muito falando, não Porque daqui a pouquinho começa a tocar aqui Mas, ó, tá feito o convite Semana que vem a gente vai entrar ao vivo também aqui E fazer uma festa legal com vocês, viu, pessoal? Vem pra cá com o seu novo espaço do rancho aqui Abraço, pessoal, fiquem com Deus, viu? Nos abençoe, viu? Abraço, viu? Dá um abraço, tchau Tchau Ó, daqui a pouquinho eu vou tentar fazer uma gambiarra do Magal Pra poder entrar ao vivo com vocês Tocando lá de cima do palco, tá bom, pessoal? E aproveita e pedi moda aí, tá bom? Abraço pra vocês Falam, tem cachaça, tem pinga, tem uísque Tem o que você quiser, cara Só não tem eu, entendeu? O resto tem tudo pra você Feito a melhor qualidade aqui, viu, cara? Tá bom Fiquem com Deus, um abraço Fiquem com Deus, um bom domingo pra vocês E uma boa semana, tá bom? Tchau, gente Fiquem com Deus aí, viu? Vou começar a tocar aqui Fiquem com Deus